Música Ai rapaziada, essa é a hora de fazer um teste? Oi moço, tudo bom? Viu? Eu sou lá do Paraná, primeira vez que eu vim aqui pra essa cidade, eu tô conhecendo aqui ainda, sabe, não sei nem o que dá pra fazer aqui direito, e como eu vim sozinho de lá, tipo, tô procurando alguma coisa pra fazer, eu vim de carro, sabe, e tipo, quero dar um rolê aqui, fiquei sabendo que tem umas baladinhas aqui legal e tal, sabe, bacana pra passar de carro na frente assim, dando aquela causada, chamando atenção, e tipo, creme, o carro aqui é rebaixado, meio difícil fechar aqui só, mas, sei lá, você não poderia me acompanhar e querer ir junto, sem compromisso nenhum assim, sabe? Até tem festa por aqui, mas você não vai conseguir levar muita gente não, não vai conseguir arrastar, porque é pequeno, é meio pequeno mesmo o carro, né? Não vai conseguir arrastar com uma mulher e você não Mas por que você disse? Mas viu, é, sei lá, passou o telefone aí pra mim? Não, moço, não tem interesse, tá? É, você tá indo pra sua casa? Tô, tô indo Você não quer uma carona, se você quiser? Não, não, obrigada Certeza? Sim Olha aí, rapaziada Rapaziada do céu, mano, o menino ali foi ruim, hein, velho Vocês acham que pega o carro ali? Eu vou pegar o carro e vou tentar ir atrás Eu acho que ainda deve dar tempo, então deixa eu descolar isso aqui, né? Aqui na varonha, vai pegar ali o carro e vai seguir eu aqui, vamos ver se vai dar tempo Meu Deus do céu, rapaziada Tá ligado isso aqui? Mano, partizão, velho Uma função, tá ligado? Chave demais, viu? Vou até botar o teto aqui, ó Não vai como, vô Vai ali, rapaziada Ó Meio, eu tenho que se arrumar o banco aqui Ah, moleque Cadê, mano? Deixa eu virar aqui, não virar aqui não Opa Ei, viu? Posso parar aqui um pouquinho? Conversar com você? Como que você chama mesmo? É, fui eu mesmo, ó Eu vou, quer ver? Vem aqui, você pode vir aqui um pouquinho? É que assim Eu tava ajudando ali o rapaz ali que tá reformando a minha cobertura aqui E aí Ele já chegou ali, pegou o carro dele, sabe? E tá de pé ainda aí a ideia, não sei se você quer Me mostrar a cidade, sabe? Tipo, meu, vim sozinho, sabe? Só meu funcionário que tá aí Minha amiga acabou de me ligar desmarcando o nosso... É, eu posso, eu vou estacionar ali pra gente conversar Que tem uns carros passando aqui, ó Pode ser? Pode ser, né? Ai, rapaziada, como as coisas funcionam de Porsche Conheço os produtos Porsche Olha aí, ó Ela falou não sei o que da amiga dela, não entendi nada O que ela tá vendo esse carro aqui? Meu Deus do céu Viu? É O que você tava falando? Perdão, movimento, né? Um maior trânsito Sim, sim É, justamente agora a minha amiga ligou pra desmarcar o rolê Que a gente tinha marcado pra hoje Mas você tava indo no rolê com ela? É, eu ia sair com ela Mas você nem falou nada pra mim? Você falou o quê? Da Brasília, não sei o quê Tem treta com Brasília, é? Não Já andou na Brasília antes daquela? Não Aquela ali eu acho que é a mais bonita que tem na cidade, viu? Só não é a bonita assim que você, né? Mas se você quiser me mostrar a cidade, tá de pé ainda Pode, eu não posso te mostrar Pode? Posso Quer entrar aí? Pode entrar, se você quiser Deixa eu me mostrar Sei lá Pior que bagulho é louco meu Faz tempo que você mora pra cá? Faz um tempo já Um tempinho Faz um tempo? Faz E aí? Você fica? Meu Dá uma volta? Mas tá, me mostra aí O que é que tem pra me mostrar aqui? O que é que tem de legal pra gente poder fazer assim? Bom, o que você gosta de fazer? Aqui tem festas? Tem... Ah, eu não sei Acho que negócio assim, talvez um negócio mais tranquilo assim Não sei É que eu sou bem tranquilo assim, né? Tanto que tipo assim, já vim até sozinho pra cá, né? Geralmente quem que vem sozinho, né? Pra uma cidade igual essa? E você é solteira, né? Sou Pelo amor de Deus, né? Sou solteira, sim Mas... Certeza mesmo que eu sou solteira? Sim, sou solteira Zero BO Zero Zero BO Não, menos mal, né? E... Meu, você lembra que lado que eu vou? Vou virar aqui? Vira aqui Pode virar Pode virar E... O que é que tem pra cá? Então, você gosta de praia ou o que você gosta? Ah, eu gosto de praia, né? Mas... Sei lá, eu acho... Acho que praia hoje... Tá um dia meio nublado, né? Tá um pouco nublado, eu não sei De repente... Não faço ideia, sabe? O que será que tem pra fazer? Você que tem que me falar Você que vai apresentar a cidade Quem? Você aceitou aí, né? Até mudou de ideia, na verdade, né? Porque eu te chamei antes Você não quis ir Eu não entendi Ah, sim É que eu não... Entrei numa Brasília Não queria entrar numa Brasília E você não tem nem vergonha de falar Ô, louco Mas agora podemos conversar, né? Hã? Agora podemos conversar melhor Podemos, né? E... Quais anos você tem? 25 25? Legal Não sei nem pra onde que eu tô indo, viu? Não sei nem pra onde que eu tô indo Deixa eu ver, acho que eu já sei o que eu vou fazer Vou chegar e fazer o seguinte, velho Ó Acho que foi bom aí te conhecer, sabe? Mas vou pedir pra você descer Que eu acho que você é muito Interesseiro, assim Sabe? Tipo, só porque eu tava lá Encostado na Brasília lá Tu não quis nem saber E... Ah... Você vai me deixar aqui? É, acho que nem tá tão longe assim Acho que dá pra você voltar a pé tranquilo Não dá? Então, tipo, sei lá Eu achei você muito interesseiro Acho que é melhor Descer do carro aí, né? Porque de Brasília Você não quis aí Você quer? Se quiser Já até me mostrou a cidade Legal a cidade, viu? Tá bom, então Você é um otário Não Ai, rapaziada do céu, mano Puxa, Maria Vina ficou brava, mano Mano Eu já vi mulher xingar mais, tá ligado? Ainda bem, né? Ainda bem Você é um otário Em francês Otário E você é uma interesseira Foi interesseira, hein, rapaziada, mano Se ela tivesse sido humilde, velho Tipo, comigo ali na Brasilinha Eu vou falar a minha verdade pra vocês Eu levava ela até pro apartamento junto comigo Eu hospedava junto comigo Mas, né? Dessa forma aí, tio Aí é complicado, né, mano? Aí, tipo O bagulho É foda, é foda Deixa aí nos comentários aí, rapaziada O que vocês acharam Vou estar lendo comentário aí de todo mundo Se inscreve aqui no canal Deixa o likeão Que ajuda a gente demais E, bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis